Música Vice-Ministro do Comércio e Indústria reconhece a finança do que acontece e a implementação do subsídio. Governo da Serra, moço político ainda, onde ajuda a cidadão Cira. Liru se oferece subsídio para a empresa importadora Cira, onde façam o que foi barato. Em relação ao preço da S.A.C., o que continua a ser mercado? E o decreto-lei número 1-1-1 para reunir o recinto-lo. O que prevê o governo for subsídio para a empresa importadora F.A.C. com o montante dolar L.A.C. com o KG.R.R.R.S. em Lima. O que normaliza a temporada F.A.C. e o mercado? Também na segunda semana, Vice-Ministro do Comércio e Indústria, Augusto Júnior Trindade, reconhece a finança do que acontece e a implementação for subsídio. Também a manipulação preso no empresa importadora será aproveita a subsidio que obriga a consumidor será colamos produtos selo, deve considerar ladrões folhas em mercado. Alguém não está bem, você pode confirmar você com isso. Mas eu quero dizer que quando a final, o tempo vai se expire, pelo menos vai a valer. Se depois vai se expire, você vai dar. Então então ele disse que o que eles estão dando é a produção. Então ele diz que o nosso país tem bastante baratwais, ele não é o que ele diz que o país não vai morrer. o comportamento dia, a companhia da rua CELU, a gente tem que ter uma evolução, a gente tem que ter uma evolução, a gente tem que ter uma evolução, uma evolução para melhorar o atendimento CELU. Além de procuradoria de direitos humanos na justiça, deve avaliar que a empresa importadora CELU lhe cumpre acordo deve assinado ao governo com o subsídio Bafos, e também obriga a companhia local CELU e também acompanh a companhia local CELU. A gente tem que ter uma evolução, a gente tem que ter uma evolução, a gente tem que ter uma evolução. A gente tem que ter deus, a gente tem que ter deus, a gente tem que ter deus.